Recentemente no meu canal eu fiz vídeo para você sobre 10 coisas que você não pode fazer na Rússia Ou como um russo ou uma russa E eu parei para pensar Será que existe uma lista das coisas não cantadas que é melhor não fazer no Brasil Se você está gringo e mora aqui Será que tem coisas nessa lista que eu não sabia? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Russinha que estuda português e mora no Brasil E agora pesquisei na internet e achei um vídeo que achava exatamente assim Que uma brasileira fez 10 coisas que você não pode fazer no Brasil Agora vou assistir e verificar com você se é verdade E será que eu estou fazendo algo dessa lista ainda? Bora ver Só antes de camisar, você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer? Aqui embaixo tem um batão Aquele batão embaixo onde é escrita inscreva-se Inscreva-se, Olga Não Então não esqueça de se inscrever no canal Dá um like para esse vídeo Para toda essa nossa mutiral e bora Putz, gente, o que ela vai falar? Ah, você sabe? Estou ansioso, curioso Bora O que você não deve fazer quando vier ao Brasil? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Porque no vídeo de hoje eu vou falar das coisas que você não deve fazer quando vier ao Brasil Perceberam como ela fala português? As pessoas já me falaram que quando terminar esta fase Ela fala como professora, provavelmente ela é professora, né? E ela fala tão devagarzinho, tão claro, pronunciando tudinho Vivendo, virão ao Brasil Que maravilha, que coisa ótima! Mas eu quero dar algumas dicas para que a sua viagem seja ainda melhor quando você estiver aqui no Brasil Sim, porque eu tenho certeza As pessoas vão assistir esse vídeo Se você tem este sonho Eu tenho, Olga Se alguém vai assistir esse vídeo aprendendo português Antes de vir para o Brasil E pensar que aqui do Brasil as pessoas falam, mas sim Uma surpresinha está esperando essa pessoa quando ela vai chegar para aqui Eu estou com promoção Quem compra um tem direito a comprar outro Não querendo promoção Tem alegriação Um é um, dois são dois Chega! Eu vou acelerar a velocidade do vídeo Vocês não se importam, gente Porque Eu já me acostumei com outra velocidade sua E você vai ver Sim, porque quando a gente foca Quando a gente tem um objetivo Um sonho, ele acontece Não importa o tempo Pois é Mas um dia isso acontece É só não desistir Então vamos lá Dica número um Super importante É Não deixe de tomar banho Exatamente Não fique sem tomar banho nem por um dia Porque aqui nós tomamos banho sim Todos os dias Mesmo quando está muito frio Desde, desde por dia Claro que há pessoas, há brasileiros também Que às vezes não querem tomar banho todos os dias Quando está muito frio Mas o brasileiro De maneira geral Adora um banho O país é quente O país é úmido Então nós suamos muito Aqui nós transpiramos muito Só que se você não tem este hábito No seu país Mesmo quando está quente Ela fala sobre a umidade Olha que Provavelmente o seu clima é seco Então você não transpira muito Aí pode ser que você não tome banho Não precisa tomar banho todos os dias Mas aqui sim E nós percebemos pelo cheiro Pelo cabelo Entendeu? E eu estou falando isso por experiência Porque já recebi intercom Eu sinto um gringo Na área Um fedor de bosta De verdade parece Um pouco uma dica Estranha Estranha Mas De verdade pode acontecer Como alguém Quando alguém mora Numa país seca Ou num país com clima seca E não soa Sua Soa Depois chega no Brasil E mesmo continua com esse hábito E está pensando que ele não soa Mas ele não pode perceber Que ele soa Então Se cheira Descubre Se tem algo errado Deve ir para Lavar o seu corpo É fácil É fácil Sambistas Alunos de diversos países Enfim Diferentes situações E alguns deles Não tomavam banho todos os dias Nossa Mulher educada Porque a gente percebe Isso aqui não é bem visto no Brasil Especialmente se você vai ficar Na casa de uma família Na casa de alguém Eu não acredito que tem país Onde tinha isso bem visto Humilde Uma casa muito simples Não significa nada Você deve tomar banho também Todos os dias Porque talvez você pense Ah, não vou gastar A água aqui da casa E eles são muito simples Não vou gastar água Não tem nada a ver Todo mundo toma banho do mesmo jeito Tá bom? Então resolvi Não vou gastar água da casa A casa é muito simples Vou usar todo o meu fedor Para o ambiente Não Essa lógica não dá Essa é uma dica É claro que não é geral também Não é para todos vocês Eu não esperava essa dica Mas acredito Acontece É experiência própria Eu já vi com os meus próprios olhos Aqui já tive essa experiência Independente de nacionalidade Enfim E também Até mesmo Os asiáticos Porque fica também O cheiro fica suave Geralmente Então eu toque sua camisa Para o que é lavado Mas Mas troque suas roupas diariamente Dica Pode ser no Brasil Tudo vai mudar Número 2 Não jogue o papel higiênico No vaso sanitário Isso Aqui no Brasil Nosso sistema Não é bom Então se você jogar Dentro do vaso sanitário Vai entubir Que vídeo é isso? Ou a casa que você estiver Vão ficar muito chateados com você Então você deve jogar sim No cesto do lixo Que está ao lado Você deve jogar os papéis ali Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Coisas estranhas do Brasil Vou deixar o link para vocês Eu não sei se é para vocês É algo óbvio Mas isso é verdade pura Se vocês têm alguns amigos Ou amigas gringas Que vão para o Brasil Fala para eles Com certeza Sobre esse assunto Isso é muito importante E muito diferente Aqui no Brasil Das muitas outras países Não sei Das todas Ou não Mas das muitas Meus amigos dos Estados Unidos Meus amigos da Espanha Da Itália Da França E eu como sou da Rússia Vou dizer para vocês Que no exterior Jogar papel higiênico Após de usar Para fazer as coisas Jogar na lixeira É muito mal visto Com licença Onde eu posso colocar Essa Não é bom Essa Cesta de lixo No banheiro tem Mas ela é para Absorventes Para outras coisas Específicas Para algumas coisas Maiores Mas Não é para papel higiênico Pode ser estranho Mas não é E aqui no Brasil Você deve jogar Então na Rússia Ou no tênis A cesta Ou você não pode jogar Papel higiênico Na cesta Aqui no Brasil É pelo contrário Então Realmente uma dica boa Vocês assistirem depois Dica número 3 Homens Não andem pelas ruas Com relógios caros No seu braço Mulheres Não andem com joias Pelas ruas também A menos Que você Vá a um restaurante De carro Táxi Se não vai ficar andando Pelas ruas Então não tem problema Mas para fazer turismo De maneira geral Para passear E conhecer os lugares bonitos Que temos por aqui Não é apropriado Porque pode acontecer Alguma situação desagradável Com as suas joias Combinado? E o mesmo Ela falou bem curtinho É uma dica boa Para qualquer lugar turístico Para o seu celular Evite ficar com o celular Ah Entendeu? Mostrando Caminhando Olha eu tenho o celular Mostrando o celular De última geração Talvez o seu iPhone De última geração Pelas ruas Sempre se você está sozinho Essas dicas são especialmente Se você vai estar sozinho Se você está em grupo Não tem problema Já é tranquilo O problema é que Às vezes a pessoa está sozinha Ou somente está com mais uma pessoa E pode acontecer Uma situação desagradável Claro Em lugares também Desertos Ruas que não tem ninguém À noite Entendeu? Porque celular mesmo Eu também ando pela rua Com ele na mão Não tem problema As pessoas fazem isso aqui Mas Você às vezes já tem Cara de estrangeiro Então pode chamar atenção E aí já vão pensar Hum O celular dele deve ser bom Certo? E aí está Essa lógica Eu já ouvi de alguém Que é Alguém no Brasil Me falou que Se você vai falar Inglês nas ruas Essas pessoas vão pensar Que você é ingrinda Então você com certeza Tem um iPhone Última geração Mais caro E eu penso Ué Mas na Rússia O iPhone E uma coisa Tipo Fora do universo Muita pouco Pessoas usam Um iPhone Eu nunca tinha Eu tenho Só alguns Uns Dois Três Quatro Amigos Que tem Todo mundo Usa Android E Para nós É algo muito caro Eu vejo iPhone Muito mais Frequentemente Aqui no Brasil E aqui Os celulares Muito mais caros Muito mais caros Do que meu celular Os celulares Que eu estava usando Na Rússia Então para mim É muito pelo contrário Os brasileiros Usam celulares Mais caros Inclusive Iphone Que eu já falei E na Rússia As pessoas Usam celulares Mais simples Então Para o celular De uma Rússia Pode notar Tantos Resultados Quando pode ser Alguém Estava esperando Caminhando numa rua Meio sozinha O que você vê Que não é muito Um lugar muito seguro Então Não tire o seu celular Do bolso Mantenha o seu celular No bolso Porque também Se você está em um lugar Que tem muita gente Aí é tranquilo Exceto o carnaval de rua Se você vai participar Do carnaval de rua Que tem muita gente Muita aglomeração E vocês vão tomar cuidado Se você vier para a região Sul do Brasil Ou sudeste do Brasil Prestem atenção Olha Prestem muita atenção Nisso que eu vou falar Região sul e sudeste Olhem no mapa Qual é a região sul e sudeste Do Brasil Se vocês verem para essas regiões Tragam blusa Tragam casaco Pesado Especialmente Se saberem Essa dica boa Primavera Outono Ou inverno O verão Uma blusinha mais leve Tá Mas Tragam blusa Porque Eu deveria Eu deveria assistir Esse vídeo Antes de ir para o Brasil Sem exceção Sem exceção Todos os estrangeiros Eu conheci Que moram aqui Ou que vieram Para cá Onde eu moro Que é a região sul do Brasil Passaram frio aqui Sem exceção Todos Porque Às vezes Mesmo agora Como é primavera Neste momento Que estou gravando o vídeo Às vezes A temperatura cai muito Sério Às vezes Durante o dia Pode ficar 12 graus É frio E dentro de casa Dentro dos lugares É mais gelado Ainda não temos aquecimento Então Você vai sentir Falta de blusa Mesmo se você vier Para trabalhar Eu senti falta de blusa As vezes eu tenho o hábito De deixar o ar-condicionado Ligado Numa temperatura também Muito fria Muito gelada Os brasileiros Têm o hábito De deixar as gemelas Alguerdas Motoristas de Uber Homens de Papai Noel Eles gostam também As ar-condicionado Às vezes Me mata Aqui no Brasil Eu acho Que Eu entendi Por que O secreto Quase Descobrido Descoberto Não sei se vocês já entenderam O meu secreto Mas é muito fácil Muito fácil É minha teoria Mas olha aqui Aqui no Brasil As pessoas Odeiam O calor Calor da desgraça E estão prontas Para qualquer coisa Para Se Refrescar Em qualquer temperatura Em qualquer época do ano Em qualquer momento Friaca pra capeta Aqui nas ruas de São Paulo E as pessoas Tomam Cerveja mais gelada Que tem Mesmo com essa proteção térmica E com tudo Ou temperatura Dezoito graus Mais ou menos Em São Paulo Mas pessoas ainda Colocam ar-condicionado Pelo que eu percebi O brasileiro Sempre quer adicionar Um pouco mais frio Porque no seu modo geral Estão cansado De calor Pode ser E na Rússia É tudo pelo contrário As pessoas Com calor Tomam Chá mais quente Que tem As pessoas Com calor Ainda vai estar Com suéter As pessoas Não gostam tanto O ar-condicionado Não é muito comum Mesmo quando Na rua Fora Bate 35 graus Ou mais Um russo Mesmo na Rússia No viral Ou aqui No Brasil No viral Ele vai querer Ainda uma sopa Uma sopa Quentinha Quantos graus Hoje tem 35 Pode ser Até 40 Dá pra mim Uma sopa Quentinha Os russos Sempre permanente Tem esse Desejo E necessidade De coisas Quentes Em qualquer Temperatura Fora Ou dentro É claro Que estou Generalizando Com certeza Tem aqui No Brasil As pessoas Quem gostam Calora E sempre Querem Mais 45 Graus Ou na Rússia Quem gostam No frio Mas eu falo Agora No modo Geral Que eu percebi Muito abertas Mesmo no frio Então você vai Sentir frio Pode ter certeza Que você vai Sentir frio Aqui Eu também Acreditava No início Se for inverno Traga um casaco Pesado Não subestime Não ache Que o Brasil É quente Imagina Que lá tem frio Vocês vão Passar frio Aqui Como eu falei Não existe Estrangeiro Que eu não tenha Conhecido Que não tenha Passado frio Aqui Todos reclamam Todos reclamam Sem exceção Próxima dica Não fale mal Do Brasil Do caminho Brasileira Nós temos o hábito De falar mal Do nosso país Então nós vamos Falar disso Daquilo Vamos elogiar A Europa O brasileiro Adora elogiar O exterior E falar mal Do próprio país Mas você Não deve Ir junto Nessa conversa Você não fala nada Ou você Elogia Pelo contrário Você mostra Os pontos positivos Que você está vendo Ou que você conhece Do Brasil Não fale mal Por quê? É como por exemplo Imagine que eu vou Na sua casa Você sabe todos os defeitos Que tem na sua casa Claro Mas eu começo a falar Acho que precisa picar É verdade Horrível Acho que é algo Meio Em qualquer país Provavelmente Até a gente pode Dizer que Funciona Essa regra Você não vai gostar Você sabe disso Você sabe os defeitos Da sua casa Você pode até comentar Os defeitos da sua casa Mas você não quer Que ninguém Uma pessoa de fora Que está na sua casa Venha falar mal Da sua casa Ah não Por favor Então É a mesma coisa Para o nosso país A gente fala mal A gente critica Mas a gente não gosta Que ninguém venha Falar mal dele aqui Dica muito importante E agora É para os homens Prestem atenção Homens que estão assistindo Que estão ouvindo Tratem as mulheres Com respeito Na verdade Tratem todos Com respeito Mas especialmente As mulheres Porque é muito comum Nós vermos Pessoas de fora Que vêm para cá E acreditam que Todas as mulheres São muito liberais O que não é verdade Claro que talvez A cultura brasileira Seja mais liberal Do que muitas culturas Pelo mundo Com certeza Comparado a muitas culturas Que temos no mundo Nós somos mais liberais Mas não significa Que todas as mulheres São liberais É muito desagradável Que um homem Já venha Com segundas intenções Porque fica muito claro É muito óbvio isso E eu não sei Quem vende essa ideia De onde vem essa ideia De que todas aqui São liberais Há mulheres mais liberais Há mulheres que não São de jeito nenhum Então depende da região Então depende da região Que você está Vai depender da pessoa Com quem você está Agora Claro Você também tem que sentir Eu estou Meia passada Sobre esse assunto Me irrita muito Eu Como não sou Homem estrangeiro E não sou Mulher brasileira Nunca passei Por essa situação Ou casos Que tem conexão Com essa situação Mas eu já ouvi Falar sobre isso Eu não sou surda E não vou mentir aqui E fugir Que é Não sei do que ela está falando Eu já ouvi Das brasileiras Sobre esse assunto Mas eu também não sei De onde vem isso Ao menos Não tenho certeza Mas não posso dizer Que na Rússia Os homens russos Têm algum ponto de vista Assim Das mulheres brasileiras Mas eu não sei Na verdade Eu nunca estava perguntando Nunca fiz essa pesquisa Entre os homens da Rússia Mas acredito Que se isso É realmente assim E alguém passou Por isso É horrível É simplesmente terrível Preconceito É simplesmente preconceito Qualquer preconceito É uma coisa muito ofensiva Uma coisa terrível Uma coisa que você ouviu Alguém disse Você ouviu Outro aumentou E é uma fofoca Que se vira Em preconceito Que se vira Em ofensa Que se vira Em um estereótipo bizarro Que pode afender alguém Bem forte Ou até Botar em alguma situação Perigosa De verdade Não sei se pode ser Alguns filmes Pode ser Algumas Não sei o que Alguma coisa Na cultura De média Está culpada Alguém Estar produzindo Algum Contudo Nesse assunto Não sei Mas Preconceito É sempre coisa ruim É sempre coisa ofensiva Tire isso Então primeiro observe Não venha já com isso na cabeça Que vai chegar aqui E como nós falamos Vai pegar todas Não vai Não vai A menos que Então você como Não vai Pode se aproximar De uma mulher Que você veja Que está solteira E que você tem É muito pelo contrário Pode ser até Receber uma tapa Dessa pessoa Porque ela está Demonstrando realmente Que tem interesse E aí Entra um outro problema Cultural também Porque aqui normalmente É mais comum Que os homens Se aproximem Que os homens Tomem a primeira iniciativa Isso é o mais comum Claro que as gerações Mais jovens Os mais jovens Isso já é diferente Mas dependendo Então É mais comum Que o homem se chegue Ainda é uma cultura Assim mais machista Digamos E também já vi Muitas situações Que a mulher Estava super interessada Mas o estrangeiro Com medo Com receio De se aproximar Ou de falar Ou de tomar A primeira iniciativa Perdeu a oportunidade Então você deve sim Se aproximar Se você tem interesse E a pessoa demonstrar O certo interesse Por você Mas sempre Tudo com muito respeito Combinado? Sem respeito Não vem Não fale sobre Política Religião Ou futebol Não fale sobre Esses assuntos Maravilhosa Dica Com opiniões Bem diversas E é melhor Então não falar nada Porque também Do mesmo jeito Que o brasileiro Pode falar mal Talvez do time de futebol Do jogo Do último jogo Do Brasil E dos políticos Mas não quer Ouvir isso De uma pessoa De fora Certo? Não adianta Você falar É realmente Aquele jogo Da copa O que foi Que aconteceu Com o Brasil? Nós já sabemos Nós já sabemos Os nossos Não querem Que ninguém Vem ainda Falar isso Para nós Então evite Essas conversas Ou se o brasileiro Está falando Você fala Fala do seu Fala do seu País Fala do seu Time E ok Seja Neu Mais uma dica Para falando Sobre os russos Em nosso caso Para um russo Com certeza Vai falar Sobre o futebol Como um brasileiro Mas não por causa Do estereótipo Que vocês pensaram Agora Aqui é muito Pelo contrário E tem outra Coisa interessante Lá na Rússia Mesmo O futebol Não é um jogo Nacional Não é uma paixão Nacional Ainda tem muitas Pessoas Que amam o futebol Gostam de assistir Se interessam E tudo assim Mas O futebol Na Rússia É bem Ruim Vamos dizer assim Então Eles não assistem O futebol Russo Mas Eles assistem O futebol Brasileiro Por exemplo Copa do Brasil Ou alguns Libertadores Ou mais alguma coisa Por isso Eles vão saber Sobre o futebol Brasileiro Como se fosse Um futebol Que eles assistem No dia a dia Então Eles não conseguem Bater um papo Sobre esse assunto Com ninguém Na Rússia Mas se ele vai Encontrar alguém Do Brasil Ele vai Se sentir Como no paraíso Finalmente Posso conversar Com alguém E vai te perguntar Se você está assistindo Se você também Está interessado Para trocar as ideias E ter essa conversa Porque Eu acredito Que nos vários Países Estrangeiros Têm o seu próprio Futebol Bom dentro E eles já Assistem seu futebol E depois assistem Copa do Mundo Não sei o que é Na Rússia A situação é assim Muita gente Está assistindo O futebol Brasileiro E não assistem Russo Então Aqui acontece Essa coisa interessante Uma dica de segurança Não carregue Muito dinheiro Com você E não mostre Esse dinheiro Em público Porque eu sei O ideal Seria somente Usar o cartão De crédito Porque aí você Põe o cartão De crédito Mas agora Todo mundo Usa Já o seu cartão As taxas cobradas Pelo cartão De crédito A gente sempre Acaba Trazendo dinheiro Claro Dois internacionais E tudo Mas deixe então o seu dinheiro Dentro do hotel Ou na casa Que você está hospedado Deixe lá o seu dinheiro Bem guardado Não ande com ele Pela rua Porque não é seguro Não é esperto Viajar para os lugares Turísticos Como o dinheiro Você pode realmente Sofrer um assalto De algum dinheiro Cash, cash Deixar Nem ver E alguém levar Sua carteira embora E você perdeu tudo E a mesma coisa Mostrar o seu dinheiro Então você vai pagar Alguma coisa Abre a carteira E está aquele monte De dinheiro lá Todo mundo vendo Não é bom Não é bom Então Deixe um pouquinho De dinheiro na carteira Deixe a maior parte É uma dica geral Turística na verdade E você pode carregar Talvez aquelas bolsas internas Sabe? Aquelas Eu não sei o nome Daquilo que a gente leva Na cintura Aquilo é o ideal Aí você pode Pachete pequena Eu chamo Pachete pequena E depois escondido Você vai tirando mais dinheiro E colocando na sua carteira A medida que você vai usando Mas não fique mostrando isso Em público Não é nada seguro Bem, na verdade Não somente no Brasil Mas na maior parte Dos lugares turísticos do mundo Enfim Aqui no Brasil Tem lugares que são super seguros Que você anda tranquilamente Tem lugares que já são realmente Mais perigosos Que você de olhar Você vai perceber Mas é sempre bom então Estar alerta Estar atento A tudo que está acontecendo Ao seu redor No Brasil tem lugares seguros Tão seguros Que são mais seguros Do que a qualquer lugar do mundo Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Exatamente isso, gente O lugar mais seguro do mundo Está no Brasil Assim se chama Meu vídeo Que eu fiz Depois da minha viagem Para Fernanda de Narônia E ele já está no canal Faz tempo Mas se vocês não assistiram ainda Não perdem essa oportunidade Lá eu estou mostrando tudo Para vocês As casas abertas E as coisas deixadas Nas ruas E como tudo funciona lá Quando eu descobri Esse pedaço do paraíso Na terra Que está aqui no Brasil No Nordeste No Pernambuco Na Ilha de Fernando de Narônia Assista E isso é muito importante E muito interessante Como eles organizaram tudo lá Evitar de andar sozinho À noite O Uber aqui É super barato Então vale a pena pegar o Uber Se você está em grupos É muito mais tranquilo Sem problemas Mas à noite Evite andar sozinho Ou sozinha Evite então Essas situações Que podem oferecer Um maior risco Mas fique tranquilo Porque eu mesma Já viajei sozinha Aqui pelo Brasil Conheço vários Intercambistas Jovens Mais velhos Que viajam Aqui pelo Brasil Sozinhos E aproveitam muito E nunca aconteceu nada Sem problema nenhum Nenhum Por isso A minha última dica Mas a mais importante É Não tenha medo De visitar o Brasil Ah isso Isso já para mim Não é Nada novo A gastronomia é deliciosa E os brasileiros São muito alegres E divertidos Adoro Eu vou dar minhas dicas Gente nova Gente diferente Então pode ter certeza Que vou gostar De conversar com você Então venha Venha mesmo Faça o seu planejamento E venha para o Brasil Ah que fofa Que você vai adorar Vai aproveitar muito Vai adorar Então se eu podia dar Algumas dicas Para os gringos Que vai para o Brasil Eu iria dizer Tenta visitar várias Regiões do Brasil Não fica somente Nos lugares mais turísticos E mais famosos No seu país Tenta passar mais tempo Com os brasileiros E não com os estrangeiros Com seus amigos Ou com os outros gringos Você está no Brasil Passar tempo com os brasileiros É muito mais interessante E terceiro Provas da dinha de tapioca E um petisco mais legal Que eu já vi na minha vida Talvez tenham outras dicas Um dia eu vou fazer vídeo Sobre minhas dicas Com certeza Deixe as suas dicas Nos comentários Deixe likezinho E escolha o próximo vídeo Onde a gente vai se encontrar Até lá meus queridos Beijo no coração Tchau, tchau